Boa tarde aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael do canal Vou de Táxi, hoje é dia 7 de abril de 2020 e cara, é isso aí ó, é ponto livre para táxi lá em frente ao hospital de campanha do estádio do Pacaembu né, para quem não conhece ali na praça Charles Miller, beleza? Saiu no diário oficial né, vou estar lendo aqui para vocês ó é, interessado a Câmara Municipal de São Paulo através do vereador Adício Amadeu o assunto né, solicita a liberação de pontos livres e temporários para taxistas que queiram atender aos profissionais da saúde e familiares nos hospitais de campanha construídos em caráter provisório pela Prefeitura Municipal de São Paulo aqui ele disse que é nos hospitais né, mas especificamente aqui nesse despacho aqui do prefeito ele colocou que é lá no estádio do Pacaembu né, onde tem o hospital de campanha lá mas como a gente sabe que tem outros, se não me engano, mas outros dois se não me engano no Aembi, não lembro mais onde é o outro não sei se lá também vai ter isso, acho que provavelmente sim mas esse despacho aqui ele está especificando bem que é válido lá para o estádio do Pacaembu tá, então vão ter aqui ó ó, defino a disponibilização temporária de seis vagas livres extras para táxi pelo período que estiver em funcionamento o hospital de campanha instalado no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu né, aí tem um número aqui, quem quiser pesquisar sobre isso, quiser saber de mais informações eu vou deixar o link do diário oficial na descrição desse vídeo, beleza? então é isso aí, eu acho que é uma boa notícia aí para quem quiser né, tentar ganhar um troquinho aí para não ficar sem renda nenhuma nesse momento aí, eu acho interessante aí é... tá encostando lá nesse ponto livre aí talvez eu até vá algum dia lá para ver como é que é, até grave algum vídeo lá não sei se vou conseguir, mas vou tentar se você for lá trabalhar, deixa aqui nos comentários aqui se você já foi lá, até o momento que eu gravei esse vídeo aqui se você já foi, já trabalhou lá, deixa aqui nos comentários também como foi a sua experiência e compartilha esse vídeo aí para ajudar outros colegas taxistas aí a divulgar essa informação aí para que os colegas saibam que lá no estádio do Pacaembu tem seis vagas de táxi, ponto livre ou seja, qualquer táxi pode parar lá e esperar por passageiros, beleza? então é isso aí rapaziada, um abraço e até o próximo vídeo valeu, fui!